Abre a porteira Eu quero entrar, cidade grande me faz chorar Abre a porteira, eu quero entrar Aqui não tem o que eu tenho lá Trovador no fim da tarde, dedilhando a viola Passarinho gorgeando, anunciando o luar E um fogão a lenha pra mãezinha cozinhar Abre a porteira, eu quero entrar Cidade grande me faz chorar Abre a porteira, eu quero entrar Aqui não tem o que eu tenho lá E manhãzinha, quando o galo canta A gente se levanta e começa a trabalhar Tira leite da vaquinha, vendo o sol ranhar E vai cuidar da roça pra poder vingar E vai cuidar da roça pra poder vingar Abre a porteira, eu quero entrar Cidade grande me faz chorar Abre a porteira, eu quero entrar Aqui não tem o que eu tenho lá Aqui não tem o que eu tenho lá Olha a boiada, na beira da estrada Olha a vaquejada, eu quero voltar Cidade grande me faz chorar Aqui não tem o que eu tenho lá Aqui não tem o que eu tenho lá Aqui não tem o que eu tenho lá E um fogão a lenha pra mãezinha cozinhar E vai cuidar da roça pra poder vingar Lá, 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 Como é que é, Daniel? Tá com saudades da gente, meu irmão? Você já pensou, Daniel? Com aquela comidinha no fogão a lenha, o beijãozinho na panela de barro, meu Deus do céu. E tem mais, meu irmão, lá não tem aquelas vaquinhas vira-lata, nem aquele cachorro caipira. Que nada, tô falando aqui em bebê de proveta, rapaz.